O voto nulo ou branco, em determinadas circunstâncias, é legítima defesa e não renúncia de um direito constitucional. Ao nos depararmos com projetos políticos que não contemplam aquilo que estamos esperando que fosse apresentado por políticos responsáveis e conscientes do papel e da importância real da política, não há por que ajudarmos a chegar ao poder pessoas que não têm compromisso algum com o mundo real, com as necessidades reais da população. E ao negarmos esses políticos através do voto nulo ou branco, não nos impede de sermos críticos a quem vença uma eleição, porque o voto branco e nulo é uma expressão política do eleitor. O eleitor está dizendo que não confia naquelas pessoas que se candidataram e vai se colocar diante eles, caso sejam eleitos, como cidadãos, cumprindo o papel de fiscalizar, cobrar e criticar suas ações, e de maneira ainda mais isenta de quem se deixou seduzir pelo palavrório vazio e nulo desses candidatos, ou por quem, por alguma maneira, votou nessas pessoas para ter algum benefício para si ou para os seus familiares. Portanto, aquela ideia do poeta e dramaturgo Bertold Brecht, do analfabeto político, não se enquadra nas circunstâncias atuais do Brasil, circunstâncias políticas em que a política foi despida da sua missão, ela foi despida do que ela de fato é, e se transformou em um caminho para um lugar que não é o de afirmação de cidadania, que não é de olhar para as áreas mais críticas do país, que merecem ações políticas governamentais urgentes. O debate político no Brasil se perdeu em um estágio moralista doente que não contempla a realidade. Aliás, a realidade causa alergia a muitos políticos brasileiros, porque para enfrentar a realidade é preciso ter vontade política, é preciso ter talento e capacidade administrativa para resolver as questões que são postas. Então, a urna eletrônica nos possibilita votar branco ou votar nulo, e sim, esse é um voto preciso, cidadão, de dizer que necessitamos com urgência de novas personalidades políticas capazes de entender a realidade e não querer impor a realidade delas da maneira que elas encaram o mundo, os desejos, as crenças, a maneira que o político enxerga a cultura, enxerga a religião, a sociedade, pouco interessa, porque ele vai ter que trabalhar para uma sociedade diversa e plural. E toda vez que um político abraça uma ideia, uma causa e acha que toda sociedade deve se enquadrar naquele ambiente que ele acha que é o correto, ele está querendo facilitar as coisas para ele porque ele é incapaz de atuar num mundo complexo e diverso como o nosso. Um bom político é aquele que enxerga a complexidade da sociedade e entende as particularidades de toda essa sociedade e se faz assim um bom gestor. Por isso, eu não me sinto constrangido, pelo contrário, eu me sinto hiper cidadão de, nessas eleições, anular meu voto e assumir uma postura crítica, na esperança que essa nova geração que estará apta a votar e ser eleita nas próximas eleições daqui a dois ou quatro anos traga personalidades competentes, coerentes, sensíveis e capazes de assumir cargos para fazer as mudanças que a sociedade requer e principalmente olhar para o país como um todo e dentro desse todo as suas particularidades. Mas eleger pessoas medíocres, como eu voto, não farei isso.